Antes vamos mostrar que famosos tem vindo a público desabafar sobre a depressão. Alguns, como o cantor setanejo Zé Neto, precisaram fazer uma pausa na carreira para tratar da doença. Toda essa exposição contribuiu para dar maior visibilidade ao problema que pode acometer qualquer pessoa e para também reduzir o preconceito. Matheus Oliveira. Que pena que vocês terminaram, achei que ia durar pra sempre, tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete. Uma agenda com três meses de shows cancelada. O cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, precisou dar uma pausa na carreira para cuidar da saúde. O artista divulgou que luta contra a depressão e a síndrome do pânico. Doenças cada vez mais comuns na população em geral. Para este psiquiatra, vencer o preconceito e aceitar o diagnóstico é o primeiro passo para iniciar o tratamento adequado. Pensa que, na verdade, é algo que está acontecendo na vida dele mesmo. Liga esse quadro a uma situação que ele está vivendo ou acha que isso é uma fraqueza própria. Então, há ainda muito preconceito e é importante que você diagnostique, trate quanto mais precoce possível, das mais variadas formas que a gente tem de tratamento. Para impedir que esse quadro evolua em gravidade, certo? Fique cada vez mais grave, intenso e gerando sintomas perigosos e problemáticos. Outra artista que falou publicamente sobre o assunto foi a advogada e ex-participante do reality A Fazenda, Deulane Bezerra. Ela disse que os sintomas surgiram principalmente após a morte trágica do ex-namorado, o funkeiro MC Kevin. Eu não estava bem mentalmente, fisicamente e espiritualmente, eu tento a gente ter que buscar todos os dias melhorar, né? Então, com a ida aos médicos, eu entendi que eu tenho que dar uma parada, dar uma segurada, me cuidar mais e é o que eu estou fazendo. A depressão é um problema médico grave e altamente prevalente no Brasil. Um estudo epidemiológico apontou que a prevalência da doença no brasileiro é de 15,5% ao longo da vida. Os sintomas vão desde o desânimo a alterações no apetite. Falta de prazer nas coisas que usualmente tinha, gostava de fazer, tinha prazer naquilo, começa a perder, não ter mais graça. Baixa de energia, começa a não ter ânimo, não quer mais levantar ou no final do dia está muito exausto, né? Começa a ter alterações, às vezes, até cognitivas, a cabeça não está funcionando como costumava. Começa a perder ou aumentar a fome, tá? Começa a ter alterações de sono. Então, esses sintomas são bem comuns e fazem parte dessa síndrome depressiva. A boa notícia é que de 90 a 95% dos pacientes apresentam recuperação total com tratamento antidepressivo. O tratamento é multifacetado, né? Desde a medicação, que é necessária em grande maioria dos quadros, como psicoterapia, que é fundamental para que o indivíduo consiga tratar o seu ser no sentido de, olha, quem eu sou, o que eu estou fazendo. E também as medidas de saúde que nós sabemos, nós escutamos todo dia na mídia e dos nossos médicos e que precisamos fazer. Entre eles, o principal exercício físico, tá? Uma boa alimentação, uma alimentação que tenha nutrientes, que não seja com excesso de carboidratos, gordura saturada, etc. E além de uma organização pessoal e a higiene do sono. E além de uma organização pessoal e a higiene do sono.